É como eu falei, você tá numa situação que ele tá fazendo lá a pressão dele lá. Bota lá o pescoço, isso. Tá fazendo lá a pressão dele. Então, o que acontece aqui? Se eu ficar lutando com ele aqui o tempo todo pra tentar ir lá, eu não consigo, cara. Eu não vou conseguir, tá? Ele tem muitas alavancas aqui e ele tá com todo o domínio. Então, o que eu vou fazer? Eu falo, cara, falta um minuto só. Então, eu vou expor as minhas costas. Só que a ideia de expor as costas não é simplesmente expor as costas, deixar ele fazer o domínio que ele quiser. Eu vou lá, vai. Virei aqui, vai, continua a pressão. Como se você quisesse pegar o meu pescoço. Vai, isso. Isso, estamos lutando. Luta, luta, luta. Não, bloqueia lá, senão eu vou entrar daquele jeito. Lutei. Ok, não consigo. Faz pressão, cara. Isso, essa pessoa me ama. Eu não consigo. Vou aqui, vai. Então, eu continuo o meu giro. Eu não posso simplesmente, né, Maíra? Volta lá. Eu não posso simplesmente, vai lá. Eu estou mostrando para vocês finalizarem o carro. E é justamente isso. Se o carro ficou aqui, girou e ficou aqui de quatro apoio, ou ficou de lado lento, você finaliza. Então, eu não posso simplesmente, volta lá. Chegar aqui e ficar paradão com meus ponhos às costas, digamos. Eu vou ter que girar sobre o meu eixo jogando o meu quadril na frente dele, ó. Vai, vai, bota a pressão. Isso. Bom. Ele demorou para acompanhar. Se ele acompanha mais, acompanha, vem, abraça, 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 abraça. Empurra o quadril lá e faz o giro. E aí E aí E aí E aí E aí